Bom, a gente também é patrocinado por nós mesmos, inclusive a gente tem um emblema especial hoje do Kotaku e do Michael. Não, do Michael e do Kotaku, a gente fala o primeiro nome de quem realmente importa. Não, não, é o contrário, na real. Bom, a gente brinca, mas porque o canal, o Michael é quem a gente conhece há mais tempo, né? O nome do canal é Michael Kistern. Não, o canal é do Kotaku. É mesmo? Eu apresento só, eu sou o mendigo que tá lá. É isso que é. Eu tô ligado exatamente como é que é, porque esse canal que a gente tá começando agora é isso aí. Eu só sou o corpo que apresenta. Eu tenho as ideias, falo, ah, vamos gravar isso aqui? Daí eu falo, vamos, eu gravo, dele edito, aposta, nem vejo, vou... Melhor coisa, né? Na piqueira, fazer outras coisas. Tá ligado? Não é os outros caras da tua... não é os outros fragmentos falando merda. E é um negócio que, tipo, foi... Para de fumar essa porra no microfone. Cara, o cara tá mandando fumar essa porra, não tô entendendo. Tá pedindo pra você deixar o mic mais perto. Agora entendi. Cara, o cara tá um tempo. Vai fumar? Vai fumar assim, ó. Quantas vezes tu caca o homens aqui? Fala, porra. Isso aqui é o meu irmão, tá falando com o... Eu vou te... Eu vou te... Eu vou te... Eu vou falar mais perto aqui. O... Tu vai... Eu ia dar boa aqui, cara. Tu vai falar mais perto e vai fumar longe do microfone. Fechou. Faz assim, ó. Faz assim, quando for fumar, faz igual o Ronaldinho batendo uma falta. Não, não é falta que ele bate assim, né? Assim... Não, assim é um passe, é um passe. Muito difícil, ele bateu uma falta, ele ia ser muito... Não, eu nem vou olhar pra falta porque eu sou foda. É o Ronaldinho, né? É fechado, hein? Bateu um pênalti, ele bate uns pênaltis assim também. Tá ligado? Eu sou assim, irmão. Vou fazer uma parada mais profunda. Isso é bem desconstruído. É desconstruído, mas assim, é um pouco hipócrita, eu acho. É um pouco hipócrita. Hipócrita é teu cu, cara. Certo? Obrigado, cara, porque você também é importante pra caralho. Igual eu te falei, conversar contigo é sempre uma experiência foda. É, por isso que a gente tá chamando várias vezes. Tá ligado? Você é mais ou menos. O cara é o cara. Ele é o cara. Eu gosto. Cara, você é foda também. Eu tô zoando. O Kotaka fez muita diferença na vida do Maiko aí. Pra caralho, velho. Obrigado, cara. E valeu aí por ter vindo. É um complemento, né? Digamos assim. Eu tô namorada. Aí quer sacanear, gente, velho. Calma, pera. Nesse caso aí, quem que é a namorada? Ah? São duas namoradas? Eu vou contar com a cara.